E o endereço, Eliana? Mas será possível que é tão difícil assim para uma secretária conseguir um simples endereço? Tá, tá bom. Mas vê se fica um pouquinho mais esperta, tá? Tá. Tá. Tchau, Eliana. Tchau. Eu já ofereci tudo e ele não quer, Dona Débora. Não quero mesmo. Cansei. Cansou? De me atrasanar, você não cansa, não é? Depois eu vou arranjar alguma coisa para você fazer. Eu vou botar um professor o dia inteiro aqui para te fazer estudar. Ou você vai acabar esquecendo tudo que aprender em Portugal. Ainda mais com essas amizades inferiores que você arruma. Vai acabar ficando estúpido e ignorante, que nem aquelas crianças horrorosas. Eles são legais para a boa. Tá vendo? Viu, Eliana? Isso é modo de um menino educado falar ao vinho. É ela que te ensina essas barbaridades, não é? Seu pai tem que saber disso. Ele some e esquece que você existe. Mas na sua educação, ele tem obrigação de pensar. Sai. Sabe, Elvinho? Você não pode deixar que teu pai te abandone assim. Não é justo. Por que que você não pede para sair com ele de vez em quando? Eu deixo. Pede para ele... Para ele te levar para conhecer o apartamento novo que ele comprou. Apartamento? É. Um apartamento super gostoso. E seu pai vai morar lá sozinho. Sabe o que você deve fazer? Você deve exigir que seu pai prepare lá um quarto só para você. Para você poder passar os fins de semana com ele. Hum? É um direito que você tem, viu, meu filho? Ter o seu pai só para você nos finais de semana. Só para você. E aí